A CIDADE NO BRASIL Vamos ver se eu consigo lembrar de todos Vamos para o oásis Para o meio do deserto CIVA CIVA Bom Vamos embora As Fez as antiaéreas Os canhões Ali a entrada E a gente começa aqui No meio do oásis Vá Agora De certeza Que está para aqui inimigos Digo eu Para não estar calado Exato Um já está ali Um já foi Olha Já vem ali outro Se calhar É melhor atirar o corpo daqui E mandá-lo lá para baixo Agacha-te Agacha-te lá Isso Dá-lhe outro Temos aqui outro Temos aqui outro Oi Pois não sei que podes Mas Mas Igais Veja o fico jovem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora vem aqui outro Oh Oh Gacha-te Ah Sério? Como é que tu me viste? Man? Estás a brincar Ali Doutor Estão aqui uns marmanjos Agora Oi Vamos lá Vamos lá Quem ganhou ele Eu estava Estão muito falado Podem haver os corpos Isto é outra história Para quem ganha? Olha está aqui um gajo na entrada Estamos para aí Estou a ouvir... Ah Pois está bem Está certo Estou a ouvir o barulho mas não era... Ah anda Passa o avião Oi Que eu carreguei no botão sem querer Mano Mano que sorte Alto Alto Ufa 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 E aí Este foi tão violento Que o próprio jogo escondeu Ok... Acho que é aqui que está, portanto aqui outro Vamos trocar de arma Eu não sei se vai estar perto ou se está além Vamos ver... Bem... Estou a revistar os corpos Porque isto não tem nada Portanto isto... Fica ao vosso critério Se quiserem revistar os corpos Sejam à vontade Se quiserem revistar os corpos Sejam assim... Está ali mais Será que dá um double kill? Oh... Eeeeh... Eeeeh... Não deu... Não deu um double kill Pelo menos tentámos. Ele estava na linha. Agora é só esperar que faço mais um avião. O que é que está aqui a ver? Quem é que está aqui a ver? Ninguém vê-lo. Vocês não me ouviram, deixem-se tretas. Você está bem? Você viu alguma coisa? Não é nada. Boas. Boa. 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 Isto também é assim. Eu fingi por fazer porque aqui não há nada. Só para limpar caminho. O que aqui não tem rigorosamente nada. Isto é só mesmo. Não há nada. Não há nada. Isto acaba aqui. Fiquem à vossa vontade para explorar. Agora. É aí para o que nos interessa. Olha ali o gás. Ai, que cansado que eu estou. Não há nada. Agora aqui temos que ter cuidado. Podem andar por aqui inimigos. Oi, 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 oi. Oi. Incover. Incover por quê? Ninguém viu nada. Deixa eu brincar. Oi. Cuidado! Você está em algum lugar? Olha, ganhei outro! Olha a sorte! Pronto, já foste! Tem que esconder os corpos, já estou a ver! Ainda por aqui um monte de inimigo! Tu, está ali! Tu, para ali! Será que vale a pena esconder estes? É melhor, não é? Pega no corpo também! Isso! Vale a pena correr se tu não corres! Bem, já andamos aqui a empatar, empatar, empatar! Para ali! Deixe-me estar aqui, não! Quieto! Tá! Havia aqui outra coisa para camuflar, olha não! E um gajo! Olha! Que legal! Olha já! Será que tem outra entrada por aqui? Fui! 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 Aham Caramba E este vai ver Olha olha Ei como caralho O que ele é não sei como é que existe Olha esta situação é os Tintins Eu não sei como é que consegui a calada do que ele Ai que dores Ai que dores Ai que dores Que morte mais idiata Este não tem nada Ora o que tem material é este Este aqui São partes E agora nós temos que destruir isto Portanto Vamos ver se resulta Já Ora Cá em cima acho que não tem nada O ninho é no outro lado não é É É do outro Vai sai Aqui também não tem nada E temos aqui E temos aqui Um primeiro ninho Snipernest Portanto o primeiro que temos que mandar à vida Não consigo Por que eu não consigo ver daqui Ah Não Espera aí Ah Estava convencido que havia aqui um sniper Apanha aquela Não apanhas Eu estava convencido que havia aqui um sniper Pelos vistos não Estão fazer confusão Eu podia jurar que havia ali um sniper Não há barulho não? Bom bem Este já foi Era uma vez um pulmão Ah Que corpo é que encontraste? Ah Está bem Então anda pelo Anda pesquisar Isso Isso lindo ninho Anda Aproxima-te E agora Eu agora Eu agora devia ter esperado mais um bocado Ah Nunca há um avião Quando precisamos dele Pelo Vamos ver Um caralho Até ele arrancou o que sabe o chico Olha o outro Caralho, estás bem armado Eu quero saber Estou para estar mais que a posse menos Tem mais algum por aí? Tem mais ninguém? Não? Parece que não. Vamos continuar. Está feito, bora. Já temos mais de uma quarta hora de vídeo e ainda não fizemos praticamente nada. Vamos lá. Olha só um gancho. O que foi? Ah, não acredito. Que burro! 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 Ah, fogo! Já me liram! Isso aqui é chato. Ui! Só mais que as mães. Eu vou morrer. Só já morri. Ah, era um molinho de fogo. Ah! Ah! Deixa eu ver se o Sniper já está aqui agora. Ah! Eu estava a convenção de que havia um Sniper, é sério? Ah! Ah! Tu está vós aqui. Pagaste. E tu estás aqui. Ok. Ok. Então é só esperar. Bah! Passa o avião. Pomba. Um caos. Bolas! Ah! São mais que as mães. Estão mas espera aí. Aqui também está? Ah, fogo! Ah, agora não é muito! Foi este? O que é o corpo? Então, avança isso! Ah, tem ali um gerador! Tem ali um gerador para camuflar o barulho! Pomba! Já fomos promovidos! Se fosse um avião é que era fixe! Não! Olha! Obrigada! Vem o avião quando não está aqui ninguém! Está um espetáculo! E está aí tão profundo! Anda! Está aí! Ovo! Pum! Ah, remontou-lhe as vistas! Ah, bolas! Não convém sair daqui! Sem limpar o seu baquel! Estão os primeiros jornal que é para este lado! Tenho certeza! Não! Ah tá! Onde é que anda o gajo? Depois! Oh! Que sorte! Eu ia dizer! Ele só vai aparecer quando já não tiver o avião! Afinal não! Oh! Era uma vez ao reino! Não! Que me chote! Então normalmente está tudo! Bom! Vai estou! Já estou a perder muito tempo para nada! Ah! Desce! Não é para subir! Tem! Se eu ficar esperando eu posso mover meus esgredos! Sim! Tem! Tá vendo? Eu acho que o primeiro jornal, o primeiro diário que está no outro lado, deste lado aqui que não temos nada, mas eu já não tenho certeza. E a verdade é que chegamos por aqui, mas eu já não tenho certeza, tenho de se ver. Estes normalmente estão eliminados e escondidos. Esquece. Vamos por onde a gente veio. Eu acho que a gente vai fazer o meu olho. Aqui. Também é esse. O que é isso? O que é você mesmo? Eu vejo aqui, eu tôfindido? O que é que eles estão dizendo? Ele está-me a ver o gajo, eu sabia que havia aqui um Sniper, já te vi, já te vi Jolen, sim, sim. Ah, eu não acredito. A séria? Ah ok, gravou. Bom, mas daqui eu não consigo ver. Não, os binóculos que eu quero. Portanto, eu estava ali e o gajo está... Onde é que tu estás? Onde é que tu estás, man? Fogo, estás a brincar, eu não consigo ver. Quer dizer, eu tinha ido por ali... Estava ali. E o Sniper está por aqui. Não, ele estava na torre. Ele estava por aqui assim. E está-me a querer parecer que ele só vai aparecer quando eu sair daqui. É um bom lugar para escutar minhas shots. E o Sniper está por aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ir por aqui. Olha aqui um gajo. E ele e outro. Olha aqui um gajo para escutar minhas. E agora eu vou gravar minhas. Olha aqui um gajo para escutar minhas. Olha aqui um gajo para escutar minhas. Para passar um avião Bomba Olha, um está aqui Vir Ernest A sério Não estava a ver Para que é que vai dar o nosso corpo? Olha aqui outro Olha aqui outro, mãe Houve um gajo que sobreviveu Houve um gajo que sobreviveu É você? Não O que é? Abre-se! Onde está ele? Estou lá tudo como teste? Vai subir para cima? Ah, estranho. Ah, e final da fase aí. Ah, aqui não tem nada. Mas sei se aqui há um diário, aqui por detrás de uma parede. Olha o gajo. Olha-me o gajo ali em cima. Olha o gajo ali em cima. Ah, fogo. Agora por aqui não tenho de bom passar. Olha o gajo ali em cima. Quer dizer, só aparece depois... Ah, o jogo é tramada. Portanto, como é que eu vou aqui para cima? Oh, fogo. Mas por aqui não consigo utilizar nada. Ai, 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 ai. A não ser... Importa-te parar de me mandar tiros? Eia, já me matou o fogo? Bom, bem graças. Pessoal, não foi grande coisa. Depois vai ficar por aqui. A gente vê-se no próximo, ok? Fui! Fui. Tchau, tchau.